A cooperação técnica entre o Tribunal de Contas dos Municípios e órgãos do Estado, da Justiça, do Legislativo e Ministério Público foi debatida durante reunião no TCM. Representantes dos poderes estão criando uma rede para qualificar os servidores e prestar cada vez mais melhores serviços para a população. Vívia Borim, da Escola de Contas do Tribunal, falou dos encontros regionais promovidos pelo TCM e dos cursos online. A troca de experiência é considerada fundamental. A Polícia Civil está numa política muito forte de combate à corrupção. E combate à corrupção significa que você tem que ter conhecimento de todas as áreas pertinentes a esse crime tão grave que assola o Brasil, acima de tudo. Então, essas parcerias vêm otimizar o trabalho da Polícia Civil. Nós visamos com essa rede de escolas uma forma de unir inteligências, uma sinergia entre as direções, para que possamos trocar boas práticas e também projetos. possamos planejar cursos que possam capacitar o nosso público interno, servidores do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e também cursos que possam subsidiariamente atender a população. Ainda mais sabendo que estamos vivendo em tempos de déficit, que não há recurso para fazer tudo que é necessário. Então, eu entendo que essa cooperação, esse compartilhamento entre os poderes faz com que esses recursos sejam otimizados, que mais servidores sejam capacitados e que com isso melhores serviços vão ser ofertados para o cidadão, que é o nosso cliente principal. Com esse compartilhamento de recursos, as outras escolas podem fornecer para nós mais tecnologia, mais metodologia e assim a gente vai ampliando a qualidade dos nossos serviços. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.